Música Vamos lá Eu quero saber se quem não comeu churrasco hoje levanta a mão Comeu miojo Que coisa faz Mas pegou o sabor churrasco Mano, porque aqui Aqui é diferente Aqui é Lagoa Vermelha Eu já comi churrasco por todo esse lugar Mas aqui é diferenciado Eu não estou puxando o saco de ninguém Que não levo nada Mas quem quiser vender uma carne pra me levar embora Vai gerar certo Ou talvez uns 10kg de linguiça campeira Vai dar atenção Vamos lá, moçada Bora, Zulinho, vamos lá Vamos lá, Gui E... Aplausos Aplausos Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder Aplausos 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 Aplausos